Muito obrigado pela apresentação feita pelo Arlon, as minhas primeiras palavras são de agradecimento remoto, eu diria, em primeiro lugar, ao apoiador Souza Prudente, nosso diretor da escola, pelo convite que me foi efetuado e, principalmente, um agradecimento ao doutor Pedro, nosso magistrado, querido magistrado, coordenador desse seminário. Era um prazer imenso e uma felicidade maior ainda poder reencontrar tantos colegas, tanto do Ministério Público Federal, que num dado momento também foi a minha casa e uma feliz casa de vice-passagem, e também amigos da jurisdição criminal, que poucas vezes nós temos a oportunidade de ver, em função da rotina de todos nós. Eu brincava com um queridíssimo amigo que os senhores passam o concurso, encontram com a gente na época do treinamento, visitam o tribunal, depois desaparecem no âmbito da primeira região, que é o poder mais longo, e a gente precisa de momentos como esse para rever os amigos queridos, as pessoas por quem a gente tem um carinho muito grande. Feito o meu agradecimento inicial, primeiro eu gostaria de demonstrar ou de descrever o nosso roteiro de viagem. Obviamente essa conferência tem um texto, em outras culturas acadêmicas esse texto deveria ser lido, não doutor Salvo, mas efetivamente não é essa a nossa praxe, e eu vou me poupar e poupar os senhores de uma leitura que não seria tão veloz e tão dinâmica. O nosso roteiro de viagem começa com a exposição a cerca de três pontos. Primeiro eu gostaria de tentar conversar com os senhores e articular algumas ideias, tanto do plano da sociologia do judiciário, quanto do plano do estabelecimento de razões para a atuação do judiciário, para tentar entender por que razão o desejo de punição adquiriu a dimensão que adquiriu no Brasil de hoje, qual é esta razão, de onde vem isso e qual é este motivo. Eu entrei no sistema de operadores do direito criminal em 92, como promotor de justiça, e de 92 a 2019, diversas ondas e diversos momentos apareceram dentro das instituições. Hoje nós vivemos um movimento extremamente diferenciado daquele que vivíamos quando o Adão trabalhou conosco lá na Estação de Judiciário do Maranhão, quando o doutor Ivo começou a trabalhar na jurisdição criminal tempos atrás e o doutor Ião também era magistrado criminal, salvo engano em Marabá. Enfim, tudo mudou de lá para cá. O que que efetivamente aconteceu? Eu pretendo articular algo em torno disto para pensarmos juntos as razões dessa modificação. Lembrando que, numa breve, brevíssima e veloz estatística, eu posso dizer que o meu percentual de condenação no TRF1 continua em 76%. É um percentual muito próximo aos 75% que eu tinha quando era juiz criminal. E, no entanto, hoje, não raro, eu consigo ver, em função de uma ou outra decisão, uma adjetivação de juiz garantista, não sei exatamente o que isso significa, porque quem adjetiva isso talvez não tenha conhecido o Ferraioli e nem tratado o que efetivamente é um garantismo, mas isso é, na verdade, uma simbologia. E essa simbologia, se nós formos para termos absolutamente estatísticos e técnicos, é uma simbologia utilizada hoje que é o contrário de um juiz com sânia condenatória, que é outro adjetivo que eu suportei lá pelos anos 90. Quando a forma de julgar e a estatística de condenações e absolução é exatamente a mesma. Então, é preciso pensar o que é que mudou no entorno para que considerações acerca desta atuação sejam tão dispares e tão diferenciadas. Segundo ponto, qual é o contorno, então, já que nós estamos falando de prisão, qual é o contorno dogmático da prisão antecipada no Brasil? Eu vou usar o termo prisão antecipada para tratar de tudo que não é prisão pós-trânsito em julgado e, efetivamente, discutir quais são os elementos constitutivos da prisão preventiva no nosso poder dogmático, da prisão temporária, da prisão mediante decisão condenatória de segunda instância sem trânsito em julgado na pendência de recursos sem efeito suspensivo e tentar entender qual é a lógica aplicada pela Corte Superior, e eu vou usar especificamente o STJ, para conseguir entender qual é a razão dogmática, qual é a racionalidade desse tipo de procedimento. E, no terceiro momento, tentar entender, articulado a partir das duas primeiras observações, qual é a posição do nosso judiciário, como é que eu enxergo, e outras pessoas terão efetivamente leituras diferentes, o momento do judiciário criminal brasileiro. Tentar articular, com base na primeira e na segunda parte da nossa conversa, quais são os elementos que nos levaram a caracterizar o judiciário hoje da forma como eu pretendo caracterizar isto. Em primeiro lugar, começa então a nossa viagem discutindo o que eu chamo no texto de função de punição prévia como necessidade. A ideia de punição prévia como necessidade é uma ideia que, efetivamente, o nosso momento histórico deixa isto muito latente. As pessoas não têm mais o senso comum, e também o senso comum teórico de boa parte dos juristas, não têm mais, vamos usar um termo coloquial, paciência para entender que após 10, 12 anos, ou 28 recursos criminais, esse é o número máximo dos nossos recursos, o máximo não existe, é muita pretensão, mas é o razoável numa sequência, são 28 recursos até o começo da execução, e o senso comum, e boa parte dos juristas, e boa parte dos que pensam em estrutura do judiciário, não têm mais paciência nem tranquilidade para esperar 28 recursos até o momento específico da condenação. Pois bem, por que razão essa punição prévia virou uma necessidade? Eu articulo esse raciocínio com duas observações. Em primeiro lugar, a punição prévia sempre foi uma realidade, só que ela sempre foi uma realidade para as classes C e D. Ela sempre foi uma realidade para todo o processo de encarceramento a partir de crimes que são trabalhados ou praticados com um volume maior pelas classes C e D. Estou tratando do que? Estou tratando do tráfico de torpecentes de pequena monta nos morros e nas favelas, dos pequenos ou médios crimes contra o patrimônio, dos grandes crimes contra o patrimônio articulados por essa massa C e D contra instituições bancárias, estou falando de assalto a bancos em cidades do interior, ou homicídios que envolvam a discussão de crimes organizados ou de quadrilhas vinculados ao tráfico. Para essa realidade, sempre houve uma punição antecipada, porque a nossa forma de discutir o processo criminal sempre foi, de certa maneira, uma seletividade criminológica. Nós sempre pensamos quais os crimes que efetivamente merecem uma punição prévia e vamos guardar esse raciocínio para minha articulação posterior. Um exemplo que eu gosto de citar é um caso do ex-aluno, chega no gabinete e diz assim, professor, hoje eu vou fazer a primeira sustentação da minha vida, ela não será na sua turma, então eu queria lhe explicar, depois não, faça. E ele me explica lá uma interrupção, interceptação das comunicações telefônicas feita clandestinamente por quatro meses. Aí me descreve que não houve autorização judicial, está confessado com uma autorização judicial, me explica tudo. E termina e eu digo a ele, bom, qualquer jurisprudência do STJ e do TRFU lhe diz que o processo é nulo. Todo o processo parte de uma interceptação que durou quatro vezes sem autorização judicial, não há outra prova que possa ser desvinculada da interceptação, não vejo o maior problema. Aí ele me agradece, risone, sai da sala, quando ele bota a mão na maçaneta da porta, me ocorre a seguinte pergunta, fulano, que crime foi esse? E ele vira lá esse tráfico de torpecente, boas toneladas, vai perder de 3 a 0. Efetivamente, perdeu de 3 a 0. Articulou-se, evidentemente, um raciocínio de que aquela interceptação, por alguma razão, não era a única prova porque você poderia ter chegado à droga por um telefonema de alguém, um vizinho, enfim, é o que eu chamo de teoria das suposições. Isso demonstra claramente, e eu coloco isso no artigo científico, que a nossa forma de perceber a prisão, ela é efetivamente seletiva, ela sempre foi. E eu não sei se isso é bom ou se é mal, por enquanto ainda estou no campo da descrição, mas nós não tratamos uma nulidade num processo de tráfico de torpecente de 2 toneladas, do mesmo jeito que nós tratamos uma nulidade num processo de crime contra a honra, num processo de quaisquer outros crimes que não envolvam algo ou um bem jurídico protegido, que o judiciário ou que a sociedade num certo senso comum tenha como algo a ser absolutamente reativado. Então, efetivamente, essa posição prévia sempre existiu porque nós sempre criamos uma lógica seletiva baseada em outros conceitos e a grande maioria metajurídicos para definir aquilo que pode e aquilo que não pode ser objeto de uma prisão, mesmo que envolvam nulidades. Enfim, num dado momento no país, alguns delitos praticados pela classe A e B, principalmente os crimes de corrupção de que trata esse seminário, passaram a ser objeto de diversas prisões antecipadas, a começar com as primeiras operações do Brasil no começo dos anos 2000 e cumularem, evidentemente, com a Operação Lava Jato. Nós começamos, então, num dado momento, a ter um volume de prisões muito maior. Esses dois fatores nos levam à seguinte situação. Em primeiro lugar, sempre se compreendeu que havia uma seletividade, que esse crime, esses crimes específicos, a depender da moral coletiva, eram alguns que deveriam dar aso a punições de qualquer natureza e essas prisões sempre aconteceram antecipadamente. E, por outro lado, começa a existir uma sensação de que, enfim, eu estou aplicando o direito. Enfim, a lei vale para todos. Finalmente, nós podemos estabelecer um processo de perseguição criminal que funciona no dado limite da consequencialidade com a prisão, porque eu vejo empresários, ex-presidentes, políticos, ex-senadores, encarcerados. Esse clima gera, evidentemente, duas sensações. Aí é uma consideração sociológica. Primeiro, a sensação de que agora a lei vale para todos. Então, não é só o pobre do morro, não é só o negro da favela, que efetivamente é encarcerado, são também outros operadores econômicos e políticos. E essa sensação de catarse faz com que desejemos cada vez mais que isso, efetivamente, passe a ocorrer. Portanto, essa sensação subjetiva, ela, efetivamente, leva a um estado de compreensão acerca de quão interessante, quão politicamente viável é a punição antecipada que gera, efetivamente, um clima de catarse. Bom, isso, efetivamente, tem um dado negativo apontado por alguns pesquisadores da Universidade de Harvard, que é o seguinte. Num dado momento, eu corro o risco de estabelecer um discurso ideológico sobre isto quando eu trato da discussão com o Estado. Se nós temos um governo de direita, e aí vamos estabelecer apenas o conceito econômico, estou falando apenas de partidos ligados ao ideal da liberdade, ligados ao ideal da economia de mercado, eu tendo, naturalmente, a entender que as corrupções de Estado, elas são vinculadas a uma ideia política de direita. Se eu inverto a lógica, e naquele Estado específico que eu tenho é um governo pretensamente de esquerda, e aí eu estou usando esquerda no sentido tanto da compreensão da economia estatal quanto dos ideais da esquerda, ainda que distante, eu tenho a compreensão, o senso comum acaba estabelecendo a compreensão de que toda a lógica de corrupção, ela é vinculada à esquerda. E eu crio o seguinte binômio, política é igual a crime, e se estamos num governo de esquerda, corrupção é igual a esquerda. Política é igual a crime, se estamos num governo de direita, significa necessariamente que corrupção é igual a um ideário de direita. E aí eu simplesmente estabeleço, sob a lógica do discurso criminal, um discurso ideológico. Essa é a crítica que se faz da operação manipulita na Itália. Essa é a crítica que se faz, essa é a crítica que se estabelece em solo italiano como consequencialidade do movimento de combate à corrupção. É você simplesmente criar um ideário de discurso, e esse ideário de discurso se localizar num discurso maniqueísta. Aqui é bom, aqui é mal, aqui é corrupção, aqui é combate à corrupção. E estabelecer para os atores do processo uma lógica absolutamente disjuntiva de quem não se estabelece naquele binômio ideológico que eu crio um senso comum, ele necessariamente é a favor da corrupção, ou ele necessariamente não está na mesma onda. Vou me perdoar o coloquialismo internauta, mas ele não está na mesma vibe daqueles que efetivamente têm o interesse no combate à corrupção. E isso, tanto politicamente como juridicamente, creio eu, seja desastroso. Por quê? Porque nós criamos, a partir disto, uma lógica maniqueísta, a luta do bem contra o mal. A luta daqueles que querem o bem, do conceito etéreo, que eu chamo no texto de doutrina dos homens de bem, ou a elegia dos homens do bem e de bem, sobre aqueles homens que são do mal, que querem efetivamente o desastre do Estado, ou têm algum tipo de acordo, ou algum tipo de intenção desejosa com a corrupção. Ora, isso se mistura de tal maneira no ideário do homem médio, que faz com que essa luta seja do bem contra o mal, e ao ser do bem contra o mal, qualquer pessoa, inclusive o Marlon, que faça alguma coisa que seja contrário à minha compreensão do bem, ele é necessariamente do mal. Se usar rabo de cavalo, piora. E aí, na verdade, esse ideário do mal faz com que nós criemos, dentro da estrutura do judiciário, visto pelo senso comum, como os juízes do bem e os juízes do mal, aqueles que efetivamente têm uma compreensão específica sobre a minha luta, e essa expressão minha luta, ela vem carregada de ideologismo, evidentemente vocês sabem do que eu me refiro, essa ideia da minha luta, do meu desejo, da minha vontade, vamos todos juntos, se não vier todo mundo, não tem graça e não tem sucesso, faz com que nós criemos, e diz Arana Arendt, a porta aberta para qualquer discurso totalitário. Então, o discurso no combate à corrupção, o discurso criminal, o discurso de efetivamente tolher a sociedade do pretenso mal e mal absoluto, que fez com que a nossa sociedade fosse, num dado momento, a mais corrupta do mundo, segundo alguns dados, não creio nisto, porque as repúblicas centro-africanas estão aí para provar o contrário, mas efetivamente com grau de corrupção elevado, fez com que se criasse ou criássemos essa doutrina do bem, que me parece extremamente perigosa, e nesse raciocínio eu estou em boa companhia, e Arana Arendt talvez seja a melhor dessas companhias, porque isso também abre espaço para um status de moralismo, racismo, fascismo, homofobia, xenofobismo, esquerdofobia, no nosso caso, e a reação do outro contra qualquer outro, que lhe seja diferente. Isso é o quê? Um déficit de tolerância. Isso é o quê? Um déficit de democracia. Isso é o quê? Um déficit de compreensão coletiva de que há uma tábua de direitos para ser cumprida, e aquilo que não está proibido efetivamente está na esfera de liberdade das pessoas, e John Rawls existe exatamente, ou existiu exatamente para defender esse ponto específico. Portanto, quero o quê primeiro? Que essa ideia do homem de bem, ou isso que eu chamo de doutrina do homem de bem, ela cria um status sentimental e às vezes epidérmico muito perigoso, e que precisa ser pensado com muito cuidado. E é preciso olhar a história para entender para onde isso pode nos levar. Anatoly Francis não escreveu Os Deuses Têm Sede por acaso. Vários outros autores, como Hannah Arendt, não escreveram sobre os riscos do totalitarismo de outra maneira. Havia uma razão para isso. Portanto, esse status que efetivamente, das pautas do homem de bem que se opõe ao homem mal, e essa catarse que fez com que todos nós desejássemos cada vez mais a punição, ou cada vez mais a consequencialidade de um ponto de vista absolutamente político-ideológico sobre um resultado, ela precisa ser analisada com grano Salles. Porque todos os desvios me parecem absolutamente desastrosos. O desvio no sentido de dizer, isso é normal, corrupção é normal, sempre existiu, e as pessoas não merecem ser presas, é um desvio com o qual nós suportamos. Os senhores, talvez, alguns colegas que eu vejo aqui, participaram desse período de nossa jurisdição criminal, mas talvez a grande maioria não. Mas as nossas ações penais, as nossas operações criminais, quando nós éramos na primeira instância, elas eram arquivadas com uma canetada simples, com uma razão que absolutamente não existia. Eu consigo mencionar diversas operações que tiveram esse fim, cada uma delas, exatamente por uma ausência completa de preocupação e com uma presença absoluta de justificativa discursiva sobre determinadas questões que não, efetivamente, não tinham racionalidade. Então, nós vivemos uma época em que fazer a jurisdição criminal era frustrante. Quando nós criamos as varas especializadas em lavagem de dinheiro e criminalidade organizada, no começo dos anos 2000, sob a direção do então coordenador do CJF, que era o ministro Gilson Dipe, um grupo de 12 pessoas, 12 magistrados criminais, do qual faziam parte o Falte Santos, o Sérgio Moro, a Salise, o Abel Gomes do Rio, eu, o Bruno de Pernambuco, o Rashid, que era o Supremo, enfim, eram 15 colegas que só trabalhavam com o processo criminal e que efetivamente montamos aquelas varas junto com o Gilson Dipe. Aquilo era uma maneira de tentar profissionalizar o discurso, porque nós efetivamente tínhamos um discurso absolutamente acachapante e frustrante, porque as ações penais não andavam, as investigações não acabavam e havia, na verdade, um grande movimento no sentido da sua não-consequencialidade. será muito frustrante, só que efetivamente nós não podemos correr o risco e o papel do juiz efetivamente é fundamental nesse ponto, que é o meu item 3, perceber quem éramos, quem somos e para onde vamos, tentar conseguir compreender qual é o movimento correto, porque na verdade os excessos em ambos os casos sempre nos levam a posições extremamente equivocadas. Enfim, eu creio eu, essa é a primeira parte do texto do trabalho, é isto, que nós estejamos num momento em que o desejo da punição antecipada, o desejo das respostas antecipadas, ele é muito claro, mas ele tem um custo. Tudo que é antecipado efetivamente tem um custo e é esse custo que precisa ser pensado, que é a terceira parte da minha fala. No segundo momento, para que eu trate desse desejo, digamos, diluído, disperso, dessa tendência que os sistemas de justiça ou as organizações de justiça têm nas condenações, nos encarceramentos antecipados, qual é a quadratura da nossa jurisprudência? Como efetivamente nós podemos ressalvar ou podemos analisar o nosso discurso dogmático para entender como a STJ trabalha esse processo de prisões? Em primeiro lugar, prisões cautelares existem por razões instrumentais. Esse é o sentido da razão da prisão cautelar. Os senhores, parte dos senhores viu alguma discussão que se construiu em derredor de uma ou duas decisões minhas, onde eu efetivamente fiz uma digressão e expliquei aquilo que eu chamava de absurdo ontológico. E a frase era a seguinte, ofende a língua portuguesa e o direito positivo uma prisão preventiva para fatos passados. Isso me parece, óbvio, ululante. Eu não posso chegar em 2018 e encontrar uma prisão, uma razão por uma prisão preventiva de alguma coisa que aconteceu em 2014. Eu tenho uma solução para isso, que a jurisprudência inglesa já construiu há muito tempo. Se eu, em 2014, eu criei algum tipo de crime que se protrai no tempo, e eu tenho algo para fazer em 2018, efetivamente me cabe uma prisão preventiva, lógico. Se eu entender que a lavagem é um crime permanente, vai caber uma prisão preventiva. Se eu entender que há um crime contra a ordem tributária por alguma razão, ou que há valores de receptação que não foram entregues, vai me caber a prisão preventiva. Mas, com fatos que aconteceram em 2014, efetivamente, não é minimamente razoável. Então, essa antecipação, que efetivamente acontece em alguns casos, ela precisa ser racionalizada de acordo com a estrutura dogmática das nossas prisões cautelares. Em primeiro lugar, prisão cautelar vai existir quando o crime continua a ser cometido ininterruptamente e não precisa ser interrompido. Essa é a razão clássica da nossa prisão preventiva. Crime idêntico pode ser cometido no dia seguinte ou em dias posteriores. Eu preciso de uma fundamentação concreta para essa suposição. Eu preciso ter um lastro de racionalidade para entender por que essa situação é efetivamente assim. Terceiro, quando há risco de fuga do autor. Fugir todo mundo pode. Eu não posso exercer um processo de futurologia sobre isso. Mas, efetivamente, se eu tiver mínimo aguilhão, mínimo gancho teórico, objetivo e pragmático para explicar por que a fuga pode existir, vai caber prisão do mesmo jeito. E quando houver risco para a instrução penal e efetividade da punição, por alguma razão que eu consiga concretizar, que eu consiga efetivamente materializar. E, efetivamente, esse raciocínio nos leva a uma situação clara que precisa ser pensada. O STJ já definiu, e no texto, após uma pesquisa, em todas as decisões que dizem respeito a isso em 2018, é fácil perceber que essas razões da prisão cautelar, prisão preventiva, elas têm que ser efetivamente instrumentais. O que acontece, efetivamente, no senso comum, não teórico, dos não juristas, claramente, é um raciocínio de causa e efeito. Se ele praticou esse crime, ou se ele está sendo acusado desse crime, eu parto do pressuposto que ele praticou e eu raciocino a necessidade de prisão, não pela cautela, doutora Raquel, eu raciocino, prazer em ver, eu raciocino pela necessidade da prisão, por aquilo que ele cometeu e pela consequência que é de virar. O senso comum pode fazer isso, até porque nós não temos controle sobre o senso comum. Dona Maria, batendo o bolo, três horas da tarde, dia de sábado, ela pode tranquilamente entender que se estão acusando o réu e o chiques desse crime aqui, ele tem que ser preso. Não podemos exigir de Dona Maria que ela entenda o que é uma prisão cautelar, que ela compreenda quais são os pressupostos de uma prisão instrumental. Mas nós, juristas, efetivamente, não podemos nos dar ao luxo de mergulhar nesse déficit dogmática, nessa ausência de condições concretas para a realização de uma prisão. Segundo lugar, essa prisão cautelar preventiva, ela efetivamente não é decorrente nem da gravidade do delito, nem da possibilidade de condenação. Ela tem pressupostos claros. Não estamos diante da necessidade de antecipação da pena, porque isso efetivamente quer nos parecer, e tem vários arestos no mesmo sentido, que é uma antecipação de culpa que não cabe. Também há outra hipótese, que é ontologicamente diferenciada, que é a prisão temporária prevista na 796089. As hipóteses de prisão que acontecem para a investigação são muito específicas. Muito embora haja uma confusão no dia a dia do foro, precisa ser tolida. É assim, eu peço uma prisão preventiva. Se o juiz não me der uma prisão preventiva, então que ele me dê uma prisão temporária de cinco dias. Não é assim que funciona. Nem na jurisprudência do Supremo, nem na jurisprudência do STJ, nem todos os autores que efetivamente escreveram isto. A prisão preventiva tem as razões que eu identifiquei. A prisão para investigação, que uns ainda chamam de provisória e, teoricamente, é temporária, ela existe para efeitos de investigação. Se eu não tenho que investigar mais, e eu não demonstro claramente por que eu tenho que investigar aquele cidadão naquele prazo específico ali, eu efetivamente não posso decretar a prisão, como eu não posso, se eu não estou precisando só articular razões de cautela, pedir que caso você não me dê a preventiva, por favor, me conceda uma temporária. Não são degraus da mesma escada. Primeiro a temporária, depois a preventiva. São razões endogenamente distintas. Elas existem por motivos distintos. E, efetivamente, isso precisa ficar razoavelmente claro. Porque as razões de cabimento dessa prisão para investigar é a imprecedibilidade da prisão para investigação ou, quando o indiciado não tiver residência fixa, que é outra hipótese da prisão desta natureza. Enfim, e a última das medidas que não são necessariamente prisão, mas que causaram um certo raciocínio agressivo da jurisprudência, é a famosa condição coercitiva. Eu sou absolutamente a favor da condição coercitiva. Na verdade, a condição coercitiva foi uma, entre aspas, invenção ou uma interpretação desses mesmos juízes criminais que eu mencionei há pouco, lá pelo começo dos anos 2000. Por quê? Porque nós começamos a decretar várias prisões temporárias, onde, na verdade, a gente não precisava que o investigado, o réu, estivesse cinco dias, o investigado no caso, cinco dias preso, muito menos dez. O que nós, efetivamente, queríamos é que ele desse explicações claras para fim de investigação no momento da busca e apreensão. E, ao fazê-lo no momento da busca e apreensão, e ouvido e tratado daquele material que foi apreendido na busca, ele, efetivamente, podia voltar para casa, porque não tinha nada mais na investigação para resolver. E o que nós fazíamos? Dávamos o mandato de prisão temporária, aí, no dia seguinte, a gente relogava. Por quê? Porque tudo que interessava para a investigação tinha sido colhido no momento da busca e apreensão da inquirição dele. E aí, nós começamos a fazer esta busca e apreensão, e aí, eu não me lembro mais qual de nós citou isto pela primeira vez, ou se foi uma sugestão do MPF ou da polícia, mas o certo é que o período é esse. Nós começamos a dar o que a gente chamava de prisão temporária mitigada. Fundamenta na prisão temporária, e, ao final, diz o seguinte, mas, como o item investigativo que eu quero é um menos, não tem por que eu ofender o direito fundamental dele ao recolhimento, e, efetivamente, vamos permitir que ele apenas seja ouvido e volte para casa. Não precisa prendê-lo para isso. Quem pode o mais, efetivamente, pode o menos. Então, na verdade, é a velha discussão do copo cheio e do copo vazio. Como é que o Supremo percebeu isso? Os processos que caíram na mão do Celso Mello, o ministro Celso Mello, o ministro Celso Mello disse que isto era o renascer da detenção para ouvir, prender para interrogar. Portanto, era tudo nulo. O que caiu, já não me lembro, acho que foi o Joaquim Barbosa ou a ministra da Inglês, o ministro da Inglês ou o ministro da Joaquim Barbosa, o que foi dito foi o seguinte, bom, é bom para o réu, para o investigado, ao invés de ele ficar preso cinco dias numa temporária, já que há fundamento para a temporária, ele simplesmente vai ser ouvido e volta para casa. Portanto, essa discussão me parece absolutamente vazia. O que ela não pode ser raciocinada é como um terceiro degrau. Primeiro, a condução coercitiva. Se não der, temporária. Se não der, preventiva. Não são degraus. São razões distintas. Sendo que a condução coercitiva é uma hipótese de prisão temporária a menor benéfica ao investigado. Essa é a razão e esse é o fundamento. E a terceira hipótese que nós temos de prisão antecipada é a prisão após decisão de segunda instância. Eu costumo brincar em aulas e palestras que eu defendo a execução imediata da pena de prisão após a decisão do Tribunal de Apelação desde o tempo que isso era a pauta da esquerda. Muito é. O problema é que o Brasil é uma coisa tão dinâmica e não é para amadores que as coisas deram uma invertida de tal maneira que hoje alguém que defende a prisão após segunda instância ele tem algum funcionamento político ideológico que não é o correto ou que não é o correto na boca de quem fala. Mas, efetivamente, sempre foi assim. Por quê? Porque não faz sentido. E há uma fala da ministra da Inglaterra deixando isso muito claro. Nenhum país do mundo executa as suas penas após a decisão da Suprema Corte. Isso é uma jabuticaba absoluta. Até concordo com o raciocínio de que nós precisaríamos mudar a lei. Mas o que eu preciso demonstrar é o seguinte. Não há óbice constitucional a isso. Por quê? Porque o que a Constituição diz é que ninguém, lá no artigo 5º, é que ninguém efetivamente será será submetido à pena não antes do trânsito julgado. Essa expressão não está lá. Ele não é considerado culpado antes do trânsito julgado. O que a interpretação nos diz é em que momento ele vai executar. O modelo brasileiro acaba por permitir, essa interpretação do Supremo, que eu possa começar a execução antes que ele seja considerado definitivamente culpado. Porque o termo só poderá efetivamente cumprir pena após o trânsito julgado não está na Constituição. O que está na Constituição é a determinação de que ninguém será considerado culpado. Se eu entender que eu posso começar a execução de pena sem a declaração definitiva de culpa, não há óbice constitucional. O óbice passa a ser o quê? infraconstitucional. Quando o Código de Processo Penal diz, ele sim, que eu preciso do trânsito julgado. E outro artigo do Código de Processo Penal me diz o quê? Que os recursos especiais extraordinários não têm efeito suspensivo. O que é razoável? Essa foi a interpretação do ministro Nery da Silveira, que foi o primeiro grande acordo sobre isso. Ele diz o quê? Que efetivamente os dois artigos precisam ser raciocinados comumente, conjuntamente, perdão, tanto o 2.8.3 quanto o... Ah, fugiu o número. O 6.8.2, se eu não me engano. Para dizer efetivamente o quê? Para dizer que eu preciso e devo executar diretamente, imediatamente, as penas porque o efeito suspensivo não altera a dicção do 2.8.3, 6.3.7. Porque o recurso ordinário não tem efeito suspensivo e uma vez arrasoados, efetivamente não suspende a execução. Então, isso implica dizer uma antecipação do trânsito julgado na medida em que eu possa executar após a decisão de segunda instância. E que, em última análise, é a linha que o ministro Teori seguiu naquele aresto que nós conhecemos. Portanto, isso me parece extremamente salutar para a jurisdição criminal, extremamente correto, e precisa efetivamente ser consolidado a partir de uma alteração no Código de Processo Penal. E, volto a dizer, não há necessidade de mexer na Constituição. O problema da Constituição acaba sendo uma questão de natureza, eu diria, criminológica ou de ética da aplicação da lei penal. Porque nós teremos que reconhecer, talvez Becari se assustasse com isso, que no modelo brasileiro eu posso executar uma pena sobre alguém que não, em razão de quem, não foi reconhecida definitivamente a culpa. Eu posso executar a pena sobre alguém que não está definitivamente considerado culpado. E aqui uma observação sobre a decisão do STJ. Eu já pedi todas as venhas aos caríssimos ministros para discordar. que pena alternativa não se executa antecipadamente. Quer dizer que eu posso colocar alguém na papuda, posso colocar alguém em pedrinhas, posso colocar alguém em diversas prisões, se ele for coordenado de segunda instância. Mas prestação de serviços da comunidade tem que esperar a decisão do Supremo Tribunal? Eu não consigo entender a lógica disso. O argumento que o STJ utilizou foi o seguinte, como o Supremo, nenhum voto do Supremo ou o voto condutor não especificou as penas alternativas, eles só podem executar aquelas que estão explícitas no voto e, consequentemente, aquelas restritivas de liberdade ou privativas de liberdade e não as restritivas de direito. Ou seja, eu espero dez anos para dar aula em uma escola primária como pena alternativa ou para limpar o chão de uma repartição pública. Mas a pena de prisão é executada no dia seguinte ao último embargo de declaração. E o último ponto sobre isso, não me alugando, o Marcos já me mostrou aqui o relógio, o tribunal, eu baixei uma resolução, à época, em comum acordo com a doutora Raquel Branquim, no sentido de que todo e qualquer embargo de declaração julgado sai uma carta de ordem determinando a execução imediata. Uma coisa nós não podemos perder de vista. só nos salvará do momento futuro da história a coerência. E aí eu vou pedir permissão para que coloque a lisa mais uma vez. Aquela gordura que bate em Chico tem que bater em Francisco. Nós estamos tratando de execução de pena, então não há nenhum elemento pessoal que diga esse caso vai, esse caso não vai, esse aqui vai preso, esse aqui não vai, esse aqui espera, esse aqui tem o mandado de prisão expedido no dia seguinte. Ou a regra vai valer para todos, ou a regra não vai valer para todos. E nós não podemos esperar o requerimento do Ministério Público também, porque a execução penal ela é de ofício. Então, a determinação é do judiciário. Julgou-se com o primeiro embargo de declaração. No máximo, julgou o segundo se houver uma omissão latente ou os embargos infringentes se ele não for umânimo. A presidência da sessão e da turma expede uma carta de ordem de execução provisória e determina a execução na pena no dia seguinte. Isso vale para todos os processos. É a única maneira de ressalvarmos a hipótese de consequência. E ainda na prisão preventiva para chegar a um ponto e encerrar essa segunda parte e correr para não perder o tempo, há uma questão que precisa ser analisada com granossalhos e com cuidado. Qual é a porta aberta do argumento normativo ou do argumento etéreo para se determinar uma prisão que às vezes é mais antecipada do que nos parece? É efetivamente a hipótese de garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública é um conceito extremamente aberto. Nós encontramos no STJ só em 2018 uso de arma de fogo combinado com gravidade concreta do delito e possibilidade de reinteração. Nós encontramos temor das testemunhas, reinteração delituosa, risco de reinteração ainda que abstrato, proteção da sociedade, fuga e temor da vítima, gravidade decorrente da quantidade de droga que abala a organização social, periculosidade decorrente do modo desoperante, tudo são conceitos utilizados em areste do STJ, das duas turmas, para definir o que é esse perigo da sociedade. Na verdade, aqui é a porta aberta para a avalanche do senso comum, como eu chamo. Tudo aquilo que eu imaginar que é perigoso ou ainda que seja abstrato, vira para mim uma justificativa para uma prisão cautelar. E no fundo eu coloco a minha compreensão ideológica de mundo do que é importante e do que não é numa decisão judicial. Então, se eu sou alguém que efetivamente acha que o maior mal do mundo é o tráfico de torpecentes, não há uma prisão preventiva vinculada ao tráfico que eu não mantenho. E eu utilizo que argumento a cláusula aberta e etérea e específica do risco para a sociedade. E efetivamente eu utilizo um discurso normativo no sentido alexiano da palavra sobre a pressão do que é bom e do que é mal e fundamento a minha decisão penal nesse sentido. Portanto, aqui entra a carga extremamente ideologizante do magistrado, o que, numa lógica de restrição de direitos, é absolutamente arriscado. Essa é, então, finalizando, essa segunda parte, a nossa quadratura da prisão antecipada ou antes do trânsito julgado no modelo brasileiro. Há um ponto específico que me faz levar agora à última parte que eu chamo do Estado da Arte e o futuro da justiça criminal. E aqui vai algumas considerações sobre quem só teve uma profissão na vida e só terá uma. Eu pretendo ser, depois da aposentadoria, um viajante eterno e um leitor compulsivo mais ainda, mas não me, contem comigo para nenhuma outra profissão. A profissão da minha vida sempre foi ser juiz e, de há muito tempo, juiz criminal. E, portanto, me permito, até por gostar da magistratura, as análises sistêmicas, as análises pessoais que eu faço sobre a psicologia do magistrado. E, efetivamente, eu consigo perceber, outros terão outras leituras, uma diferença absolutamente completa do magistrado do segundo quadrante, do segunda década, perdão, do século XXI e o magistrado da última década do século anterior. O que mudou nos nossos perfis e o que mudou na nossa compreensão? Em primeiro lugar, como os tempos mudaram muito e como existe, efetivamente, claramente, uma tendência e um desejo claro e completo à punição ou à resolução dos nossos males sociais, o que é um avanço, esse mesmo avanço e esse mesmo elemento positivo ele pode se converter na nossa própria ruína ou no nosso próprio mal. e aí eu vou me permitir ser extremamente drástico e draconiano na minha análise. Em primeiro lugar, eu creio que nós estamos, como o mundo está em um determinado momento, trocando uma compreensão ideológica por outra. O perfil do juiz da década de 90 era um perfil que tinha uma compreensão ideológica extremamente clara. Ele foi para a magistratura porque era um lugar de independência e era um lugar onde ele podia realizar, de certa maneira, as suas ideias de igualdade, de realização dos direitos humanos, de realização e construção dos direitos fundamentais. Esse era o nosso perfil na década de 90. Evidentemente, nesse perfil, nós tínhamos uma série de exageros. Todos nós, dessa época, temos colegas que efetivamente atravessaram o rubicão para muito além da racionalidade. Me perdoe a locução histórica. É óbvio. Mas o nosso perfil, da nossa geração, do Saulo, do Leão, do Glaucio, de todos nós, era um perfil construtivo. Na verdade, nós tínhamos alguma lógica de igualdade e a ideia de juiz era uma ideia de levar direitos. Era uma ideia de construir direitos. Era uma ideia de construir cidadania. Esse era o perfil. Alguns à direita, outros à esquerda. Na clássica definição, eu estou usando o Bob para isso. vinculação com a liberdade e vinculação com a igualdade. Mas todos nós, efetivamente, tínhamos um perfil inclusivo, um perfil de realização e construção de direitos. O mundo mudou e é natural que mude. E é um equívoco o raciocínio que às vezes eu vejo que é o seguinte. Aquilo era um judiciário ideologizado. Eu sou isento. Deus me livre dos isentos, porque eles não conseguem ler nem a si próprios. Deus me livre da compreensão da neutralidade, porque significa ser parcial sem perceber o que está fazendo. Nós estamos tratando de imparcialidade. Nós não estamos tratando de ausência de ideologia nem de ausência de compreensão no mundo. Heidegger já explicou isso e tantas outras pessoas já explicaram tudo isto. A compreensão que nós estamos tratando é eu no mundo. quais são os meus valores, quais são as minhas ideias, o que funciona como substrato e construção do meu modo de pensar. Isto é igual para todos. Todas as pessoas se constroem a partir desse seu substrato, que tem a ver com aquilo que leram, aquilo que escutaram, as experiências que tiveram, as construções da vida que possuíram. Catarina Sobota diz isso, Conrad Hess dizia isso, e uma série de outros pensadores dizem isso. não é porque a gente tem um discurso ignorante nos cercando que nos permite a ausência da própria compreensão da realidade. Então, efetivamente, esse discurso de isenção é um discurso que me apavora na medida que isso é impossível. Isso não tem nada a ver com parcialidade ou imparcialidade. Ao juiz é dado a obrigação de ser imparcial, de não ter interesse na causa, mas ao juiz é impossível que ele não seja fruto do que ele leu, do que ele pensou, das experiências que ele teve e das lutas que ele efetivamente viveu. Portanto, o que me parece é que efetivamente nós vergonhamos desse discurso da isenção sendo perigoso e a consequência disso qual é? É nesta isenção uma compreensão de superioridade moral, uma compreensão de que nós, juízes, somos mais importantes do que os outros. Que nós, juízes, temos então uma noção, uma obrigação de levarmos o mundo a uma posição qualquer. Eu me lembro de uma discussão em que, quando eu ainda discutia muito em grupos de juízes e sempre achei interessante, mas isso já refreou, como todos percebem, há algum tempo, porque algumas discussões começaram a ficar muito difíceis. Eu dizia o seguinte, eu até gosto dos valores do meu auxílio moradino. Não sejamos hipócritas, R$ 4.778,35 é bom para todo mundo. Mas, qual a razão teórica e pragmática de eu ter direito ao auxílio moradia e o neurocirurgião não ter? Ou qual é a razão de eu necessitar de um auxílio moradia e qualquer outro servidor público não? A resposta que me deu foi a seguinte, porque não existe profissão mais importante no país do que a nossa. Nem o neurocirurgião de hospital público nem como diz Angela Merkel, a professora primária, isso para mim é um tanto assustador. Esse discurso da superioridade moral, esse discurso da superioridade funcional, esse discurso de somos mais importantes, ele é um discurso que carrega consigo um tremendo mal, que é evidentemente a reação que isso provoca, porque as pessoas têm as suas funções diferenciadas na sociedade, mas efetivamente os graus de importância eles dependem sempre do caso concreto e do momento específico. E na verdade, já me conduzo para o final, me perdoe, nós não podemos correr o risco dessa superioridade moral nos levar a uma invasão da função alheia, uma invasão da atividade alheia e consequentemente estabelecer aquilo que alguns mais sarcásticos, como tantos, eu não vou citar nomes, chamaram em um dado momento de ditadura de toga, o golpe de toga, que é aquela possibilidade de judiciar então, se fazer através do ativismo judicial do legislador, se fazer através dos discursos moralistas um superior da sociedade e se fazer através da ausência de percepção dos dilemas sociais como um messias ou como um marte que levará a sociedade ao bom caminho. certa tese de doutorado eu na banca, tese excelente por sinal, o aluno acabou, o doutorado terminou sua conclusão e eu fui dar os parabéns e fiz aquela pergunta jocosa, brincadeira claro, que eu faço sempre, o que você quer ser quando crescer? Aí ele virou para mim, disse professor, eu gosto muito desse assunto, judicialização da saúde pública, planos de saúde pública, aí ele escorreu um pouquinho sobre a tese dele rapidamente, sobre direito à saúde, e terminou dizendo o seguinte, por isso eu quero fazer concurso para promotor de justiça, não, meu amigo, você vai se filiar a um partido político e vai discutir no espaço democrático a sua ideia de saúde, pelo amor de Deus, não faça concurso para promotor de justiça se o que você quer é discutir o modelo público de saúde, os espaços democráticos são distintos, as esferas são distintas, as funções são distintas, nós não vamos fazer revolução e nem projeto político pela toga, e efetivamente, isso me parece uma característica clara. Segunda coisa que me parece muito latente do judiciário hoje, o que eu chamo de compreensão Playstation do universo, me perdoem todos os senhores que tem mais de 20 anos a menos, tem mais de 20 anos a menos do que eu, porque isto é uma visão virtual do mundo, absolutamente virtual, é uma visão sem compreensão epidérmica, sem compreensão empírica, sem efetivamente saber o que causa e consequência do outro lado do muro, é algo como uma compreensão de jogar videogame de tiro em primeira pessoa durante a noite e acordar se sentindo macho alfa e vai resolver os problemas do mundo. Essa compreensão, esse espírito marvel, como eu digo no texto, efetivamente, é uma tentação, bônus, bem intencionada, de resolver os problemas do mundo, que efetivamente, só nos leva para o caos, só destrói e só desconstrói a compreensão da justiça, a compreensão dos juízes, o papel de fala e o lugar de fala do magistrado no contexto social. Dito de outra maneira, eu acho que nós precisamos urgentemente desacoplar o pensamento do juiz criminal do sexo comum das redes sociais, aplicar o direito positivo, penal e processual penal, independentemente do desejo da maioria. Ser juiz não é ser deputado, não é ser senador, não é ser aquele que se submete aos desígnitos da maioria, é aquele que tem a função de construir o direito positivo e busquem, por favor, hack, lie, busquem, enfim, até o Dworkin diz isso e tantos outros, esqueçam a compreensão majoritária do aplauso do sexo comum, isso me parece fundamental. A redução do ativismo judicial penal aos limites da cláusula aberta das novas objetivas também me parece fundamental. É preciso, efetivamente, compreender qual é a lógica de construção do direito e abandonar todas essas hipóteses de heroísmo. A redução da atividade política do juiz, essa invasão do judiciário pela política é, efetivamente, um dos elementos no direito criminal que mais desconstrói o nosso lugar de fala, que mais desfaz a nossa compreensão do juiz como imparcial. Efetivamente, para aplicar o bom direito criminal, é preciso ser intolerante com os atos criminosos, mas é preciso ser tolerante com as compreensões diversas. É preciso ser intolerante com aqueles que querem rasgar o direito positivo, mas, efetivamente, é preciso ser completamente vigilante quanto às tendências heroicas e absolutamente apaixonadas e apaixonantes que tentam ver no exercício da magistratura um exercício de sufocamento de qualquer contrário ou daqueles que, efetivamente, pensam diferente de nós. Eu peço desculpas pelos cinco minutos que me excedi. Agradeço imensamente a paciência dos senhores na internet e presencial. Agradeço o convite formulado da pessoa do Pedro mais uma vez. O texto, efetivamente, será disponibilizado assim que as notas de rodapé forem consertadas, ajeitadas, incluídas e eventual debate que comece a partir de agora possa, efetivamente, e como sempre, enriquecer qualquer ideia, qualquer texto, qualquer pressuposição. A todos, muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.